A CIDADE NO BRASIL 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 Música 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 É assim a vida a sofrer, é preciso sofrer muito para os pecadores. Muitas saudades para ti. Jamais irão fazer os meus olhos chorarem, porque o regresso irá chegar e eu voltarei ao meu país, ao leite que nunca esqueci e à chegada de alegria. Eu voltarei, eu voltarei para te abraçar. Eu voltarei e recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei para ficar. Eu voltarei, eu voltarei. Até em estradas de ilusões já caminhei, cansado à sombra da esperança adormeci. E no meu dia a dia a mim a alma chora por um país no outro lado do mar. Nunca pensei que o adeus que disse a outra hora fosse a razão que agora me faz voltar. Eu voltarei, eu voltarei e recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei e recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou. Eu voltarei e recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei e recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei para ficar. Eu voltarei depois dizer por tantas as saudades que finalmente cá estou. Eu voltarei, eu voltarei e recordar toda a minha infância e tudo aquilo que ficou. Eu voltarei, eu voltarei para ficar. Eu voltarei, eu voltarei para ficar. Eu voltarei, eu voltarei para ficar. A holícia é boa! Se não postarem, abaná isso. Se me caiu, se me caiu, deu à costa Se me caiu, se me caiu, deu à costa Ai, deu à costa nos baixos da Ursulina Ai, deu à costa nos baixos da Ursulina Toda a gente, toda a gente se salvou Toda a gente, toda a gente se salvou Ai, se salvou, só morreu uma menina Ai, se salvou, só morreu uma menina Se me caiu, se me caiu, deu à costa Se me caiu, se me caiu, deu à costa Ai, deu à costa lá na ponta dos mosteiros Ai, deu à costa lá na ponta dos mosteiros Toda a gente, toda a gente se salvou Toda a gente, toda a gente se salvou Ai, se salvou, só morreu dois passageiros Ai, se salvou, só morreu dois passageiros Se me caiu, se me caiu, deu à costa Está toda a final, aquela tabã Vocês não querem boas mesmo? Vamos ali ver os vens, vamos ali para tejar horas Pode ser que te faça apanhar a garganta Esta rapaz é... O meu pai, na minha amiga, não a vez Diz que era de suma e não gostou nada Era de suma e não era Era de suma e não era Era de suma e não era Foi de suma e não era Foi 1명 desse dia buta umрь